Fala Brasil, beleza? Bem-vindos ao canal, bem-vindos a 2017, ano maravilhoso. E atendendo a pedidos, eu resolvi gravar o meu top 5 cenas favoritas Mia e Miguel. São as minhas cenas especiais, aquelas lá que eu choro, olhando, que eu vejo e fico revendo. E que bate aquele amorzinho no corerê, né? Já para esse vídeo aqui, se inscreve no canal e deixa aí o comentário de quais são as suas 5 cenas favoritas de Mia e Miguel. Então vamos lá! Em quinto lugar, eu amo a cena do Miguel recuperando a memória. Ele tá pra entrar na cena do beijo no final da música Salva-me, em um dos shows que eles fizeram numa turnê. E aí ele começa a ter flashbacks de tudo que ele viveu com a banda, com os amigos e principalmente com a Mia. E então ele entra pra parte da cena com tudo, tudo, tudo recordado. Cry, cry, cry. Em quarto lugar, obviamente, toda a sequência de Cancun. É impossível não se apegar àquelas cenas em que eles vão viajar, daí a passagem se altera. Eles vão pra Cancun e vivem um sonho de qualquer pessoa, qualquer ser humaninho. E assim, se eu pudesse escolher um momento específico de Cancun, é quando eles vão pra Isla de las Mujeres e ficam presos lá porque o barquinho se solta. Se você não viu o que eu fiz, eu dei spoiler. Paciência, né? A gente tá aqui pra isso. Ok, mas podemos poblar esta isla de puros ninitos, arango e puras coluchas. Ei, chari, 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 chari. Ai, calma. Não, quatro, só quatro. Bom, quatro, mas... Podemos começar por o primeiro? Claro que não, o que te passa? Ai, me choca. Em terceiro lugar é a melhor cena do universo. Não, mentira, a terceira é a melhor cena do universo. Aquela louca, maluca da Valéria, resolve falar pra Mia que a mãe dela é uma qualquer. E a Mia fica derrotada, se joga assim no chão, faz check-in no chão, se mata lá. E decide fugir pra casa da Alma rei, porque é o único lugar que ela se sentiria um pouquinho mais tranquila. E o Miguel, que tava lá todo envolvido nos planos de vingança com os coluches, acaba cedendo e vai procurar a sua amada, a sua maravilhosa Mia Colucci. E finalmente eles vivem um amorzinho pela cidade do México. Eles vão andando por vários pontos da cidade e se amando e passeando. É muito xodozinho, muito apego. Eu amo aquela cena. Em segundo lugar, o primeiro beijo de Mia e Miguel. É impossível esquecer aquela cena que o Miguel começa a falar um monte de coisa, aquela menina mimada, que o mundo não é só dela, bababá, bababá. E plau, tasca um beijo na menina. Ai, meu coração dispara, tropeça, quase para. É muito maravilhoso. Em primeiro lugar, pra mim, acho que é uma das melhores cenas da novela inteira. É inclusive a cena que assim, eu acordo, agradeço por estar viva e vejo a cena. Pra lembrar que eu tenho fé no mundo, pra lembrar que viver vale a pena. E inclusive essa cena que na minha imaginação eu já vivi com vários boys. Eu gosto de imitar. A Mia tá chegando assim, caminhando lá pelo Elite Way. Aí chega o Miguel. E daí começa. Com a versão maravilhosa da Dulce Maria cantando na canção. Gente, eu não aguento aquela cena. Ela marcou a minha vida e todas as pessoas para quem eu perguntei de cenas marcantes de Mia e Miguel, disseram que essa é a mais marcante. Então, gente, agradeço o diretor que resolveu botar um clichêzão ali, porque aquilo me marcou e eu acho que ainda vai acontecer de verdade, assim. Iludida. É isso, gente. Obrigada. Se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado dessa sequência das 5 melhores cenas de Mia e Miguel II. O meu critério. Quero saber o critério de vocês. Qual foram as cenas mais memoráveis do casal? Me conta. Escreve aqui nos comentários. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau.